voltamos aqui rapidinho em um vídeo para trazer para vocês dois projetos que eu acabei de receber aqui por um amigo nosso aí no esquerdo do canal o Ivo, o Ivo acabou de mandar para mim dois projetos aí que um deles falta menos de 24 horas, por isso que eu voltei aqui agora nessa madrugada para gravar esse vídeo rapidinho para vocês, para vocês não perderem a oportunidade de clamar essa NFT lá do projeto Galaxy, lembra daqueles projetos que a gente vem trazendo aí e outra também da plataforma chamada CryptoBird, que é um pouquinho só, as chances são poucas, mas a gente pode estar se inscrevendo também para tentar ganhar daqui a pouquinho depois da vinheta eu volto com esses dois conteúdos E aí pessoal, estamos de volta aqui com um vídeo rápido aí nessa madrugada, apenas para trazer dois projetos que estão para acabar, estão para encerrar, mas que dá tempo ainda, você correr lá e tentar se inscrever, lá ficar apto a receber essa NFT lá do projeto Galaxy e também outro lá da CryptoBird já deixe seu like aí nesse vídeo, já comece deixando seu like, já clique logo aí para você não esquecer, deixar o seu like, se inscrever nesse vídeo está ocorrendo um sorteio aí no nosso canal, na sexta-feira a gente vai realizar esse sorteio, vou mostrar para você aqui o vídeo que você vai entrar lá para você deixar lá o seu comentário com a sua carteira, também se você ainda não é inscrito, se inscreva para participar então desse vídeo, desse sorteio, você precisa estar inscrito, também deixar um comentário, deixe seu comentário é uma das regras para você participar do sorteio e também, se possível, esteja compartilhando esse conteúdo com outras pessoas com seus amigos aí, para que eles conheçam o nosso trabalho e também ganhem essas criptas, moedas, essas NFTs e cresçam junto com a gente, tá bom? então vamos lá, primeira coisa, o sorteio que está tendo aí no canal, nós vamos sortear na sexta-feira 4 NFTs mais 3 moedas Matic aí para algumas pessoas, e aí o vídeo que você vai estar acessando é esse aqui, esse vídeo aqui ó, ganhem 19 NFTs você acessa ele, você deixa o seu comentário com a sua carteira da Polygon, bom? então você comenta lá no vídeo e deixe sua carteira da Polygon, que na sexta-feira estaremos fazendo o sorteio, tá? então vai lá, deixa lá, dá o seu comentário, a gente vai estar fazendo isso toda semana aí, sorteando alguns NFTs e mais, vou buscar sempre trazer também o sorteio de algumas moedas Matic aí para ajudar a Matic em ganhar até algumas moedinhas para pagar taxas de gás aí na rede da Polygon, que é super baixa as taxas, né? com um Matic você consegue pagar várias taxas de gás e clamar alguns NFTs também Free Mint Bom, agora vamos para os projetos de hoje, que é os NFTs lá da Galaxy, do projeto Galaxy e da CryptoBurn vamos lá então, vamos começar aqui pelo projeto Galaxy, que é essa NFT aqui, aqui da Omniverse né, que eles estão então distribuindo essa NFT, não tem nenhuma mintada ainda, por quê? porque a mintagem vai começar, ó, dia 15, hoje, né, vai começar então, aliás, amanhã, dia 15, amanhã vai começar então a mintagem, que é o tempo que encerra também aqui, ó, encerra aqui, também esse, essa green aqui então você tem, na hora que eu tô gravando aqui, 25 horas, então, para fazer essa green aqui aqui para, no dia 15, né, amanhã, a partir das 12 horas, a hora de green in which aqui, Brasília, provavelmente às 9 da manhã, acho que é 3 horas, né, a menos você já vem aqui, 9 ou 10 da manhã, vem aqui e clamar essa NFT, então vamos lá então, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, também vou deixar a green aqui na descrição do vídeo aqui para você estar fazendo, você vai precisar submeter a sua carteira Ethereum, também, mas olhando aqui, você já vê que eles falam que toda a mintagem, toda a transação, tudo será pago pelo projeto Galaxy, então você não vai precisar pagar taxa de gás nenhuma, mesmo sendo com a carteira da Ethereum, certo? Então vamos lá, vamos fazer junto, eu ainda não fiz, tá, agradeço aí o nosso colega ao Ivo, aqui, deixa eu achar ele aqui, então, Ivo Juvencio, aqui, ó, foi ele que enviou para a gente esses dois projetos, certo? E aí eu estou passando para vocês aqui, para a gente fazer junto, muito obrigado aí ao Ivo, que está sempre trazendo comentários, está sempre trazendo conteúdos aí para a gente, né, esse aqui é um dos que ele trouxe, né, eu não deu tempo colocar aí no canal, e eu vim ganhando duas NFT desse projeto aqui, duas espadas, né, desse projeto aqui, tá, então, sempre tem trazido projetos bons para a gente, muito obrigado, então vamos lá, aqui, primeiro vou logar na green aqui com o meu, eu logo com o meu Twitter, o meu Twitter já tem meu e-mail, vamos então, pronto, já loguei aqui, e primeira coisa, ele vai desbloquear mais 10 aqui, né, então vamos começar aqui, esse aqui quer retwittar esse homem de veste aqui no Twitter, retwittar esse post aqui, vamos então, retwittar, confirmar aqui, retwitt, e aproveita e já dou o like aqui, vamos voltar para cá, lá para a green, vamos dar um continue, e eu creio que ele vai abrir o restante aqui para a gente fazer, pronto, as outras tarefas, vamos se juntar ao Discord, começamos pelo Discord aqui, ele pede para, se juntar ao Welcome Chat, então vamos se juntar a este canal aqui, lá no Discord, é o canal Welcome, continuar para o Discord, vamos ver se precisa, alguma coisa aqui no Discord, né, liberar alguma coisa, vamos ver, ele não, acho que ele já está liberado, deixa eu ver, aqui no Welcome, aqui no Welcome, é só para se juntar, aqui já está inclusive liberado o chat aqui, então não precisa mais fazer mais nada, é só se juntar mesmo, servidores aqui liberados, vamos só dar mais uma olhada aqui, então é isso mesmo, aqui no chat de Welcome, aqui, então já apareceu eu, apareceu minha foto, me dando bem-vindo, então pronto, vamos voltar aqui, e dar um continue, e ver se é só isso mesmo, aceitou, foi certinho, vamos então seguir aqui, o Omni no Twitter, seguir aqui no Twitter, prontinho, estou seguindo, vamos dar um continue, retweetar, esse outro post aqui, eles vão colocar aqui, para mim, vamos retweetar, para a gente, vamos confirmar aqui o retweet, e curtir aqui, vamos voltar e dar um continue aqui, aceitou, aceitou, seguir o Omni Wars, vamos seguir o Omni Wars também, então follow aqui, estou seguindo, continue, ok, visitar a página, certo? Então só visitar, visitar esta página, que estão pedindo, colocou visit this page, ah, é a página deles, da Omni Versus, né, então, eu vou deixar inclusive esse link da página aí, para você, se você quiser dar uma olhada depois, então aqui é a página deles, da Omni Versus, vamos voltar aqui, e vamos agora, aqui é referência, você pode indicar, amigos, tá? Vamos se juntar ao Telegram, aqui embaixo, vamos só confirmar aqui o Telegram, se juntar a este canal, se inscrever, pronto, já está ok, dá um continue, e finalmente aqui, colocar a minha carteira da Ethereum, então vamos lá, vamos aqui, vou pegar a minha, como é NFT, pegar a minha carteira de NFTs aqui, e essa aqui, e pegar a carteira da Ethereum aqui, copiar, opa, copiar não é o endereço da página não, copiar o endereço da minha carteira, aqui, Ethereum, copiar o endereço, e colar a carteira da Ethereum, e dar um continue aqui, pronto, agora ele me liberou aqui o link, para eu convidar mais pessoas, vou deixar esse link aí, então, para você, que se quiser, quiser aí, então já garantir esse NFT aí, para você também, vai lá, pega, tem menos de 24 horas aí, para se cadastrar, e depois a gente volta para clamar, vamos para a próxima, que é da, do CryptoBird, também, é um green, essa é pouca coisa, vai ser mais difícil ganhar, mas vou trazer aqui também, o Ivo também mandou para a gente, vou aproveitar e trazer também esse projeto aqui, para você também aqui no canal, tá bom? Olha só, CryptoBird, que é um game, um game junto com a Skill Labs, você lembra que a Skill Labs é que fez aquele airdrop, junto com a Chico Roco, aqueles airdrops, então a Skill Labs está junto com a CryptoBird também, só que aqui é pouca coisa, olha só, eles vão sortear aqui, 2 NFT's, 100 whitelists, o game, e mais 100 BUSD, para algumas pessoas aqui, então não são muitos, né, é interessante fazer, você também não, né, não quiser arriscar, mas como é grátis, eu, eu só tenho aquele lema, arrisco tudo, né, tudo que for grátis aqui, esses sorteios, vai com um sorteio desse, dá certo, né, a gente nunca sabe, então vamos lá, vamos fazer tudo, passar aqui para vocês também esse airdrop, vamos lá, é também uma green, vou logar aqui com o meu Twitter, também, pronto, está logado, e vamos fazer essas tarefas aqui, primeiro, seguir aqui no Twitter, vamos então seguir o xsid.me, seguindo, vamos voltar aqui, dá um continue, seguir Skill Labs, também no Twitter, já sigo, devido ao airdrop lá da Stiko Roku, retweetar, esse da Skill Labs aqui, agora aqui nós vamos retweetar esse tweet aqui, clicar em retweetar, confirmar aqui o retweet, e pronto, já vou só curtir aqui, vamos voltar, dá um continue, se juntar a esse Telegram, vamos se juntar a esse grupo aqui do Telegram, entrar aqui no Telegram, vamos voltar, dá um continue, se juntar a esse outro grupo do Telegram aqui, esse outro canal do Telegram, vamos abrir aqui, vamos também se juntar a esse aqui, já estou, já estou no da Skill Lab, já estou, devido ao outro drop que eu fiz, vamos continuar, se juntar a outro grupo do Telegram, vamos lá, mais um, mais um Telegram, vamos nessa, vamos então, já também estou, o outro do Telegram, dá um continue, e aqui, se juntar ao Discord, é o que é que ele pede? Se juntar, clique no link, se junte ao grupo Cola Blend Join, vamos lá, vamos ver se precisa fazer alguma coisa a mais, pode ser, que precise, pode ser que não, mas vamos verificar, não, é, já está, tudo, eu acredito que já está tudo liberado aqui, né, então, eu apenas vou clicar um Let's Go aqui, para ver o que é que ele vai fazer, Let's Go, a, só, aqui ele pede para conectar a carteira, mas aqui é para fazer outro, outro tipo de, de verificação, né, eu não conecto minha carteira aqui, porque é um bot de Telegram, não sei o que ele vai fazer com a minha carteira, então, né, aqui, não precisa, porque já está, ó, liberado todos os servidores aqui, então, é só mesmo para se juntar, vamos dar o continue, e ver se era só isso mesmo, só, obviamente isso, deu certo, tem mais outro Telegram aqui, se juntar ao canal Wellcome, então, é o canal bem-vindo, também eu creio que é só para se juntar, não precisa fazer mais nada, vamos só verificar aqui, rapidinho, para ver se somente, era isso mesmo, aqui já está, aqui ele disse que eu preciso, concluir mais algumas coisas, vamos concluir aqui, vamos, eu li aqui, concordo, vamos enviar, ver o que é que ele faz aqui, e aí, aqui ainda falta liberar mais coisas, deve ser aqui no Verify Here, vamos clicar aqui no Verify Here, e aqui, possivelmente, eu vou ter que clicar, clique no, aqui na reação, então, deve ser aqui, é, pronto, ó, já liberou todos os servidores aqui, pronto, só ligar nesse X aqui, vamos voltar, vamos dar um continue, ver se ele aceita, aceitou, aqui o link de referência, e aqui, para colocar a minha carteira da Binance Smart Chain, vamos voltar aqui na minha MetaMask, e vamos pegar a minha carteira da Binance Smart Chain, e de Smart Chain, pegar a minha carteira de NFTs, copiar, colar aqui a carteira, e dar um continue, prontinho, tudo pronto, está aqui o link de afiliado, aí você só, apenas, indica, você pode indicar seus amigos ou não, não é obrigado a indicar, ou você já está concorrendo aí, a essa premiação aí, da CryptoBirds, então, mais um vídeo aí, rapidinho aí, nessa madrugada, para você não perder essa oportunidade, aí de concorrer e ganhar essas, esses NFTs também, tá, obrigado, mais uma vez, por você nos acompanhar, por estar aqui sempre com a gente, e nós voltamos logo mais, com mais um vídeo aqui no canal, até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.